Oi, meu nome é Dino Clayton e eu achei muito interessante, me incluíram muito, a Nestlé lembrou de mim, eu fico grata, muito obrigada, e eu achei o melhor lugar do mundo! Gente, eu me chamo Nayara, faço administração na faculdade de Favagla em Minas Gerais, na Umba, vim pra Campus Party achando que era um evento só de games, tecnologia, mas eu aprendi muito sobre empreendedorismo, movimento makers, startups, mídias digitais, marketing, e eu tô voltando pra casa com muita experiência, com muita ideia pra colocar fora do papel mesmo, e eu adorei estar na Campus Party, foi uma experiência incrível! Eu poderia te mostrar como você, para 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 você, E beleza? E beleza? A Campus Party é inesquecível! A Campus Party é a informação! A Campus Party é foda! 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 A Campus Party é foda!